O que nós fazemos aqui é ir para trás Salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi gravar um pouquinho de como que é o dia a dia de uma pessoa que anda pela cidade usando uma scooter elétrica Eu vou usar hoje essa daí, que é uma scooter da Electra de 1200 watts Uma scooter da versão Sport 2.0 e que nesse caso ela está personalizada Isso é muito legal, ela está aí com essa cor, esse verde exército Vamos chamar assim, que é personalizado E não só dá para personalizar os paralamas Está vendo aqui a parte de trás também personalizada Como também você pode personalizar o quadro dela, tá? Então ela hoje em dia é bastante personalizável, essas scooters Mas não é disso que eu vim falar, porque eu já tenho feito muito review Então a minha ideia hoje é mostrar um pouquinho da vivência De como que é uma pessoa que usa realmente essas scooters no dia a dia Logo de cara eu queria mostrar esse detalhe aqui Aqui em casa ela fica sempre plugada direto no carregador, tá vendo? Então ela está aqui com o carregador direto preso na bateria E o carregador está aqui, nesse caso aqui ele ainda está carregando Porque eu estava usando ela agora há pouco, só pus para dar uma carguinha final Mas sempre que eu chego aqui em casa, não importa quanto que está o nível da bateria Eu coloco ela para carregar, porque a gente já viu aí vários especialistas de bateria falar Que baterias de lítio gostam de energia Ou seja, não tem problema se ela não descarregou inteiro e você colocar ela para carregar Por isso eu mantenho também esse esquema aqui Aqui na minha garagem, como eu disse, tem o carregador aí E se você seguir aqui na garagem eu fiz isso Eu coloquei uma extensão, uma régua de 220 volts, 20 amperes Com o fio devidamente aí, dimensionado O fio vai aqui direto e entra direto aqui no meu quadro de luz Onde eu tenho um disjuntor separado só para ela Na verdade não é só para ela E isso nem é uma necessidade que as pessoas têm que ter em casa É que como eu trabalho com veículos elétricos Eu tenho vários sempre para carregar aqui Então eu tenho uma régua onde eu posso ligar mais de um Coloco vários para funcionar ao mesmo tempo E isso eu ganho tempo e ganho agilidade até na hora de colocar eles para carregar Bom, e dando sequência aí nas coisas que são rotina, vamos dizer assim De quem usa um scooter ou até uma moto para transitar na cidade no dia a dia Eu tenho esse kit aqui, que inclui até Isso aqui é meu tripé de gravação, que eu vou usar para gravar esse vídeo Aí aqui eu tenho meu óculos escuro Máscara, a gente está em época de pandemia E luvas Mas tenho aqui também, que eu deixo sempre guardado aqui do lado de fora de casa Um casaco, porque cara, vou te dizer, está frio E essa scooter, ela anda a velocidade próxima aí dos 50 km por hora A gente está aí praticamente no inverno e o tempo frio Então isso é um kit bem essencial, assim, para você usar Um casaco, ah, o capacete que eu já estou usando, é claro Uma luva, enfim Coisas que vão aí te proteger Mas nada muito específico, é bem tranquilo Ó galera, estou tirando aqui o carregador Estou colocando aqui, ligando a bateria Colocou essa travinha aqui dela Beleza, travadinha E uma coisa legal é o seguinte Esse carregador, ele fica ligado aqui E isso aqui gasta bastante energia da sua casa Então não faça isso Sempre que você desligar o carregador da tomada Quer dizer, sempre que você tirar ela de carregar Desliga o carregador da tomada Porque aí perde a necessidade dele ficar ligado ali Gastando a energia da sua casa Ó, uma coisa importante É que mesmo eu mascarado Eu ainda sou confiável Mas, o que eu ia dizer é Aqui a gente tem uma questão que é Essa scooter, ela pode ser ligada Tanto aqui com a chave, assim, diretamente Como o controlezinho Que são padrão ali das scooters da Electra No entanto, se você anda com o controle aqui Pendurado na chave aqui Além de fazer barulho Você tem risco de perder Então é importante Você, de repente, usa só a chave aqui mesmo Ou liga ela pelo controle Mas, não deixar o controle aqui pendurado Porque isso você tem bastante chance de perder Uma coisa que eu vou dizer As pessoas devem estar se perguntando É, por que que então eu não falo Usa sempre o controle? Porque aqui, se você olhar Ela tem o curso de duas Tá vendo? Dois estágios aqui da chave O primeiro estágio Os faróis não acendem Então, você precisa ligar o segundo estágio Para os faróis acenderem E da mesma forma funciona Se você estiver ligando ela só com o controle Ela não vai funcionar os faróis Você vai precisar colocar a chave E virar o segundo estágio Você está ouvindo? Você está ouvindo? Olha, eu queria destacar Que uma das coisas Que as pessoas costumam sempre me perguntar É como que ela se sai No trânsito Como que ela se sai Principalmente em ladeiras Em subidas Então, a gente está aí Chegando numa subida Não é aquela subida Mas é uma subida Que dá para Suficientemente entender Como que ela se sai Vamos lá Ela está aí na frente Como você consegue ver Não é a maior subida De todas Mas é uma subida Vamos dizer Médio E ela subiu Com bastante tranquilidade É óbvio Que perde um pouquinho De velocidade Mas nada diferente Do que Um veículo normal Perderia Então assim Quando você está num carro Que tem o motor mais fraco Você tem que fazer Uma redução de marcha Quando você está numa moto Que também tem motor mais fraco Você acaba reduzindo marcha Para a questão da velocidade Não ser perdida Como a gente está aqui Num veículo elétrico Que você não tem como Reduzir marcha O que acontece É que você perde um pouco Da velocidade Mas que você logo retoma Bom, agora estou fazendo o seguinte Estou chegando aqui no supermercado Para ver como é que vai ser Que a gente vai estacionar Aqui a scooter Como é que vai ser Então aqui ó Entrada do supermercado Estou entrando como Como uma pessoa normal aqui Retiro o ticket E vamos que vamos Aí aqui do lado Tem estacionamento de motos Então assim Acredito eu que Esse seja o melhor lugar Para a gente deixar ela E agora aqui nesse caso Duas coisas são bem importantes No caso dessa scooter Uma delas é Você tem aqui a trava De guidão Então é importante Que você faça A trava de guidão E também você tem O recurso do alarme Que você pode ligar o alarme Caso alguém mexa Na sua scooter Acidentalmente ou não Ela vai disparar o alarme Bom galera Estou voltando aqui agora Para pegar a scooter E esse supermercado aqui Eu não encontrei O que eu queria Mas pelo menos Ela continua aí E continua Até onde eu sei De alarme ligado Eu vou ter que então Passar em outro supermercado O que é bom Para vocês irem vendo aí Como que é O lance da vivência mesmo E como que seria Caso você passasse Por situações Parecidas com essa Que eu estou vivendo aqui É isso aí É isso aí Então vamos seguir agora Para o destino 2 Então agora eu estou saindo aqui do supermercado Vou ter que passar em outro Vou ter que passar em outro Como eu comentei Inclusive por exemplo Essa rua que eu estou É uma rua bem Como é que eu posso dizer Acidentada E ela está aí se comportando bem tranquila Você vê Eu até chacoalho um pouco Mas você não escuta nenhum barulho Nem de motor e nem de nada Assim porque tem muito scooter Que o padro e como que ela é fabricada Não são das melhores maneiras Das melhores qualidades E logo quando você Passa numa rua tipo essa Você percebe Porque ela faz barulho De tudo quanto é tipo Você acredita até Que ela vai desmontar Nesse caso aqui Dessa scooter Ela não faz barulho algum Como você está percebendo E ainda eu tenho bastante Condição de dirigir ela Só com uma mão E ainda assim Manter níveis de segurança Satisfatórios Digamos assim Acho que deu para reparar Realmente O único barulho que se escuta É desse suporte de celular Que inclusive Eu vou parar agora Que inclusive eu vou parar agora Para mostrar um pouquinho melhor ele E para ligar o Waze E aí fazer um teste Que tem um pessoal Que vem me pedindo Para mostrar painel E mostrar o GPS A tela do GPS Então vamos fazer Essa comparação aí E vamos ver Qual é o nível Que tem diferença Todo mundo sabe Mas qual é o nível Dessa diferença Porque tem muita gente Que acha que a diferença É bem maior Do que realmente ela é Bom galera É o seguinte Eu estou chegando agora aqui Na Avenida Jornalista Roberto Marinho Ou para quem conhece Há mais tempo É a Avenida Águas Praiadas Onde eu vou pegar um trecho Aqui dela reto Para tentar ser justo Nem pegar uma subida Onde ela vai perder desempenho E nem pegar uma descida Onde ela vai ter o desempenho Melhorado Vamos chamar assim E assim eu consegui gravar Essa comparação aí De velocidade Do painel Com a velocidade Do GPS Vamos lá Aqui a gente tem 42, 43 Aqui 45 46 E aqui a gente tem 41 43 Ou seja A gente está a 3 4 km de diferença Tá vendo Aqui ó 45 E agora aqui Ele baixou a 40 42 Aí o GPS demora um pouquinho Mais pra atualizar Então Como deu pra ver aí Nessas primeiras impressões A gente teve uma diferença Que não passou de 3 2 3 km por hora Talvez no máximo 4 Onde o painel Marca um pouquinho a mais Do que o GPS Eu parei agora Aqui no semáforo A gente vai fazer Essa comparação de novo E entender Se é disso mesmo Que a gente está falando 3, 4 km de diferença Onde o painel Marca um pouco a mais Vamos lá Ó galera Eu tive que virar Porque eu cheguei aqui Na rua Que eu estou indo No meu destino No meu segundo destino Mas pelo que eu vi ali O GPS chegou a marcar 45 46 E o painel Estava marcando 50 Eu já cheguei com Essa scooter aqui Marcando no painel 53 54 Então você imagina Que 50 km por hora Que é o que ela se propõe Ela realmente Deve estar entregando Bom, estou chegando Aqui nessa loja De conveniência Eu vim encontrar Uma pessoa Que está lá dentro Eu só vim Receber um documento E daqui a pouco Eu estou saindo aqui Está uma barulheira Lá atrás Mas de novo Aqui a situação É aquela mesma A gente usa A chavezinha Para travar o guidão Usa o alarme E vai resolver Nosso compromisso Compromisso resolvido Estou voltando aqui Para pegar a scooter Que Deus queira Ela está aí Ela está aí Paradinha Exatamente como eu deixei E olha só Eu vou te dizer Um detalhe engraçado Eu me preocupei tanto Em travar aqui a trava Em ligar o alarme E esqueci meu celular aqui Graças a Deus Essa é uma região tranquila E também eu sou Uma pessoa de sorte Tem uma outra coisa Que a galera Costuma me perguntar bastante Que é Como que ela se comporta No trânsito E é por isso Que eu vim aqui Numa avenida De duas faixas Para tentar pegar Aí uns corredores De moto É um fato Que hoje em dia Os corredores Estão bem menores Porque a gente Está no meio De uma pandemia Onde o trânsito Está muito mais baixo Mas vale sim Passar aqui E mostrar algumas imagens De como ela passa Tranquilamente Entre os carros Com bastante espaço E com bastante Dirigibilidade Para a gente conseguir Aí fazer um contorno Uma desviada Ou outra Inclusive com uma mão Como eu estou Pilotando aqui Por vezes até Sem nenhuma Aqui ó Para arrumar a máscara Bom, eu estou chegando Aqui no meu último destino Que é um banco Que eu tenho que só fazer Um depósito ali No caixa eletrônico mesmo E na sequência Eu vou devolver Essa scooter Eu sei que é uma coisa É um momento triste Aqui para mim Porque essa é a última vez Que eu estou com ela Tenho certeza Que depois disso Ela deve encontrar Um dono Que vai levar ela para casa E que eu nunca mais a verei Ou vai saber, né Essa história A gente toda hora Acaba se esbarrando Quem sabe eu não esbarre Com ela de novo Mas Vou terminar aí o roteiro E essa parte nostálgica Do vídeo A gente deixa para depois Bom, e conforme eu falei para vocês Eu estou chegando aqui Na Electra Motors Novamente Para devolver Essa belezinha Que está aí Que é a scooter De 1.200 watts Que a gente usou Para ilustrar aí Esse roteiro Como foi esse roteiro De uma pessoa Que usa a scooter No dia a dia Eu vou destacar Mais uma coisa aqui Que é o seguinte A bateria dela Ficou com 57.9 volts Perdeu aí Um pouquinho menos Da metade da autonomia O que é muito legal Porque a gente rodou Por volta de 25 km 30 km no máximo Então ela vai Provavelmente entregar Os 50 também Que ela se propõe Então a conclusão É que Alguém que use Um scooter No dia a dia Ela vai encontrar Dificuldades muito Muito parecidas Com a dificuldade De quem anda de moto Ou de bike por aí E ela tem Algumas facilidades Como não precisar pedalar E nem precisar De posto de gasolina Eu vou ficando por aqui Agradeço vocês Mais uma vez Por estar aqui Acompanhando esse vídeo Deixa aí o curtir Manda seus comentários Para quem achou Que ficou com alguma dúvida Ou quiser sugerir alguma coisa Até mais Tchau